Mas vamos começar aqui, pessoal, com um vídeo sobre as queimadas de São Paulo. Polícia Federal descobriu combinação de focos de incêndio pelas redes sociais. Vamos ver aqui o que os parlamentares repercutiram em relação a essa questão aqui. Não é possível o tamanho do prejuízo que o Brasil está tomando agora nesses dias. Por conta de quê? De muitos incêndios criminosos. A polícia... Pessoal, assim, antes de prosseguir aqui, deixa eu pedir a curtida. Chega deixando a curtida e comentando aí, deixem comentários no chat. Não sabe o que vai comentar? Diz a cidade de qual está assistindo, pessoal. Isso aqui é muito importante para nós, para a gente se conhecer, para a gente trocar uma ideia, para a gente ter um mapeamento aí da nossa audiência, que é muito importante. E, como vocês até já sabem, para golear o algoritmo, para ganhar do algoritmo. Nosso canal está sendo aí punido pelo algoritmo. A gente teve uma audiência, a audiência do nosso canal, as visualizações diminuíram bastante nos últimos tempos. E a gente conta aí com os comentários de vocês aqui no chat, diga de que cidade está falando e com a curtida para ganhar do algoritmo. A Polícia Federal já está aí, teve gente que recebeu 300 mil reais para sair ateando fogo aí, para todos os quatro cantos. Hoje, muita gente viu pela manhã, já não conseguia nem chegar aqui em Brasília. Muitos aviões ainda não conseguiam chegar. E assim, tá? Imagina o tamanho do prejuízo que o Brasil está tomando. Qual é a finalidade dessas pessoas recebendo dinheiro? E aqueles que estão dando dinheiro, o porquê isso? Por que que estão pagando para atear fogo? E trazer esse grande prejuízo aí para o nosso país? Não só na área da saúde, mas também na produção. E aí, como os governos estaduais e federais podem, num país dessa dimensão, colocando fogo no estado de São Paulo, em Goiás, no Amazônia, no Cerrado Brasileiro, como se põe, qual é a condição que os governos têm de combater esses incêndios criminosos que nós estamos acompanhando nesses últimos dias no país. É preciso ter uma lei severa, que essas pessoas possam pagar e pagar alto por esse crime que cometeu, ou que cometerá. Não é ir para a cadeia. E no outro dia sairão é para cumprir um regime de pena fechado. No mínimo de três anos de cadeia para essas pessoas que estão fazendo isso. Não pode ficar dessa maneira. O que não pode é ficar dessa maneira. E aí, pulando, me deu 300 mil, deu aquilo, deu aquilo, vai lá, presta esclarecimento na delegacia e fica por isso mesmo. E o país tomando um prejuízo enorme. Todos saem culpando. E saem aí, cadê o governador de São Paulo? O que faz? Governador de Goiás, governador de Mato Grosso. Faz como? Se estão ateando fogo por todos os quatro cantos desse país. Como combater? Não existe nenhuma possibilidade de país nenhum combater o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Crime! Cadeia! Para esses criminosos que estão ateando fogo. E quando nós... Está aí o deputado Charles da Bahia, né? Falando. E vem aí o Bongás na sequência. Gaúcho aqui, Bongás. Gosto muito dele. O Charles traz três questões interessantes ali, né? Ah, tem que ter uma lei para punir esse pessoal. Já existe lei. Já existe lei. O deputado Charles ali mandou mal nesse ponto aí. Porque a lei já existe. Está ali o Código Penal. Está tipificado. Tem que ter vontade política de responsabilizar essa gente. Quem é que tem que responsabilizar essa gente? Polícia Federal e a Polícia do Estado onde está acontecendo o fato. Polícia Militar de São Paulo. Polícia Civil de São Paulo. Será que vão entrar em ação? A Polícia Federal já entrou. Pessoas, inclusive, já foram presas. Existem já vários inquéritos aí em relação a essa questão. Algumas pessoas foram presas em flagrantes. A gente viu os vídeos circulando nas redes sociais, né, pessoal? Nas redes sociais a gente viu ali. De bolsonaristas. Redes sociais de bolsonaristas. É bom a gente prisar. Então, assim, já existe lei, tá, deputado Charles, da Bahia, PSD da Bahia. Falta vontade política para que as polícias levem adiante essa questão e para que o judiciário depois condene os responsáveis por esses incêndios. E aí, duas perguntas ali que o deputado Charles faz. Quem está por trás e por quê? Quem está por trás, é evidente que isso é uma articulação da extrema-direita agropecuária brasileira, dos grandes latifundiários brasileiros, e nesse caso, especialmente ali no estado de São Paulo, no estado de Mato Grosso, né, pessoal? Então, já está evidente isso aí. Evidentemente, também, eles já soltaram fake news de que foi o pessoal do MST responsável pelos incêndios. Eu nem vou me aprofundar nisso aqui porque é descaradamente fake news, né, que foi o MST que realizou essas queimadas. É evidente que não foi, né? Tem que ser muito idiota, aliás, e ignorante para acreditar numa fake news como essa. Então, assim, ó, pessoal. Quem? Uma rede muito bem articulada. Já temos o secretário nacional da Defesa Civil dizendo que 99% das queimadas se deram pela força humana, ou seja, foram indivíduos, foi o ser humano que causou as queimadas, não foi questão de clima, de seca, de terrenos propícios para queimada. 99% o secretário nacional da Defesa Civil deu essa declaração com base em fatos empíricos. E outro dado que já temos aí é que 80% dessas queimadas iniciam em propriedades de grandes agricultores latifundiários, do agro. O agro é queimada. 80%. Este é o dado que está aí no noticiário já. 80% das queimadas iniciando em terras de grandes latifundiários e indo aí para outras terras também, terras devolutas, inclusive. E nós temos, né, pessoal, no histórico aí, é só buscar, tem vídeo do Bolsonaro convocando para o dia das queimadas no ano de 2019. Então já é uma prática reiterada, tem até um dia, um dia em que esses agros fascistas provocam queimadas. é o dia da queimada, é o dia dos incêndios. Então, a pergunta, quem que o deputado faz, está mais do que respondida. Quem provocou as queimadas? Por que provocou? Porque querem queimar florestas, áreas que são áreas de preservação ambiental, inclusive dentro de suas terras, porque é bom a gente saber que mesmo dentro de propriedades privadas, existem recuos e áreas de preservação ambiental. existem matas nativas que não podem ser colocadas abaixo. E as queimadas servem exatamente para colocar um fim nessas áreas e para liberar geral a plantação de soja, a plantação de sementes transgênicas e outras, e inclusive criação de gado, né, pessoal? Então é disso que nós estamos enfrentando aqui nessa questão. um agro fácil, extremamente organizado, extremamente, porque também já há dados de que as queimadas começaram todas no mesmo horário, em vários locais diferentes, o que mostra uma organização, uma intenção deliberada. Então, toda atenção para esse tema aqui, que é de extremo relevo, de extremo relevo. Vamos ver o que o deputado Bongás traz para nós. Chegamos hoje em Brasília. Estamos cobertos com nuvens de fumaça. Talvez alguns não consigam nem chegar. Havia, inclusive, a cogitação de aulas serem suspensas ou aeronaves não puderem viajar. Porque nós temos, estamos sufocados pela consequência das queimadas que estão destruindo o ambiente, criando essas nuvens de fumaça a partir de incêndios que estão sendo identificados como criminosos. Criminosos. Isso mexer a 8 de janeiro, que também foi uma tentativa de golpe. Isso mexer aquele momento onde tivemos uma campanha do dia do fogo. Já tinha aqui, campanha do dia do fogo. E agora nós temos essa possibilidade da identificação de queimas criminosas. O presidente Lula, imediatamente, reuniu com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, Ministro do Meio Ambiente, toda a staff que cuida desse aspecto se reuniram para tomar todas as medidas, inclusive com o uso da Força Nacional. Para nós podermos identificar, reprimir. E essas pessoas, como disse o deputado Charles aqui, têm que ser responsabilizadas. Nós precisamos ter um ambiente sustentável. E isso destrói a natureza. Quando é que vai se recuperar a flora e a fauna perdida por causa desses incêndios criminosos? É inaceitável. Então eu preciso me somar. Eu tenho certeza que o conjunto dos parlamentares aqui vão também nessa linha de a gente realmente ter todos os mecanismos de controle, de fiscalização, de identificação, de apuração. A sociedade civil tem que ajudar nesse processo para que realmente cheguem aos que estão aplicando, fazendo esse crime, para que seja punido e a gente possa sustentar o meio ambiente. Está aí o vídeo do Cortes 247, né, pessoal? E interessante ali que o Bongás faz uma relação com o 8 de janeiro, né? E essa questão o Bongás trouxe ali, né? O presidente Lula já mobilizou, inclusive, a Força Nacional, a Polícia Federal está trabalhando, e eu vou insistir aqui, pessoal. E a Polícia Civil e Militar de São Paulo? A Civil, especialmente. Governador Tarcísio de Freitas vai colocar a Polícia Civil de São Paulo para trabalhar, neste caso? ou só o governo federal vai atuar dentro da sua competência, que é restrita? Que é restrita e pode se sujeitar, inclusive, inquéritos abertos pela Polícia Federal à nulidade. Um advogado habilidoso pode conseguir isso aí. A gente precisa da ação da Polícia Civil de São Paulo, neste caso aqui. Onde é que está o governador Tarcísio de Freitas? Vocês viram alguma declaração dele a respeito desse fato? Eu não vi nada ainda. Já vi a ministra Marina falando, o Lula, a ministra Nízia falando do potencial maléfico para a saúde dessas queimadas. Deputados de esquerda. E onde é que estão os bolsonaristas? Além de inventar fake news de que foi o MST que provocou, o que os bolsonaristas estão dizendo sobre essa questão das queimadas aí? Os governadores bolsonaristas, o que estão pensando? O que estão fazendo pelas mudanças climáticas e o aquecimento global e o desmatamento que a gente está vendo campeando aí pelo Brasil afora? A questão é muito séria, pessoal. É muito séria. A gente está correndo um sério risco com este avanço aí da extrema-direita e desses grandes latifundiários predadores do meio ambiente. Predadores, uso de agratóxico cada dia a mais sem limites, queimadas, assoreamento de rios. a gente viu o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nas enchentes. O Estado foi destruído e não foi só porque choveu demais. Não foi. Evidente que não foi. Então, olhos bem abertos, pessoal, vamos nos manter mobilizados aí, tratando desse tema, utilizando as nossas redes sociais. Vocês têm um grande poder de utilizar as redes sociais, pessoal, de utilizar as redes sociais, de cobrar desses governadores, de deputados bolsonaristas, que eles se manifestem sobre essas questões. coloquem eles em saia justa aí nos seus estados. Certo, pessoal? E aí